A autoridade no nome de Jesus não foi abolida. Ainda há salvação, ainda há cura, ainda há prosperidade, ainda há poder no Espírito Santo e no falar em línguas. Vimos em Marcos 16 que um dos sinais que deverá seguir o nome é falarão novas línguas, versículo 17. O nome é a chave para sinais e maravilhas. Releia Marcos capítulo 16 e versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. É possível falar isso de outra maneira. Examinemos outra vez a palavra acompanhar. Como ressaltei no capítulo 1, se alguém o acompanha em algum lugar, ele vai com você. Bem, os sinais listados em Marcos 16 vão com aquele que crê no nome de Jesus. Como também foi destacado por mim no primeiro capítulo, muitos ainda dizem sim, porém, trata-se da primeira igreja cristã. O nome pertence a essa igreja sim, mas ele também pertence à igreja de hoje. Do contrário, o que você fará em relação ao texto de Atos capítulo 4 e versículo 12? O nome de Jesus pertence a nós hoje. De fato, não há outro nome debaixo do céu por meio do qual uma pessoa possa ser salva. O nome de Jesus ainda tem todo o poder que sempre possui. E há mais no nome do que em nossa salvação. O Senhor levantou Jesus e o exaltou quando o ressuscitou dentre os mortos, vitorioso sobre a morte e o inferno. Deus, o Pai, exaltou Jesus até a mais alta posição no universo ou em qualquer outro lugar. Ora, o rei dos reis está sentado à destra do Pai, acima de qualquer outra autoridade ou outro poder. O Altíssimo conferiu ao seu filho o mais alto nome nos três mundos. Jesus, em seu corpo ressurreto, está sentado fisicamente à destra do Pai. Porém, o Salvador deixou-nos seu nome, o qual, com todo poder, domínio, toda autoridade, força e dignidade, é seu e meu hoje. Amém.